Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Menon Hoje trazendo uma dica aí pra galera Um pouquinho falando sobre o bot Do próprio Mixer, o Hype Bot Um pouquinho falando de dicas de transmissão E configurações, algumas coisinhas Do seu canal. Primeiramente, né Quem está começando agora no Mixer Bem-vindo, vamos dar uma dica Rapidinha de como configurar O nome do seu canal O nome Alterar, algumas configurações Básicas ali, tá, então vamos embora Vamos mostrar que é mais fácil Do que falar Primeira coisa que você vai fazer é Entrar com a sua conta aqui, aqui no caso já entrei Com a minha conta do bot, eu entro com a minha conta do bot Porque é padrão em português BR, quando se torna parceiro a minha Pelo menos eu não consigo botar em português Daí eu já deixei, já peguei Essa conta aqui. Entra com a conta Preferencialmente a mesma, se você tem Xbox ou Windows Entra com a mesma do Windows ou a mesma do Xbox Tá, porque tem alguns Sites, algumas streamers Do caso, que dão jogos Por exemplo, a do Xbox Se eu assistir uma live do Xbox Durante uma E3 Ou algum outro evento que eles dizem Você acaba ganhando algum jogo Alguma coisa do pessoal lá Beleza? Então vamos aqui, já conectei Primeira coisa que nós vamos fazer é Alterar o nome Normalmente quando tu cria uma conta Ele vem com o nome padrão aqui Que é um nome bem louco Então, clicamos aqui Aqui é o menu principal dele Tu vai aqui em contas E aqui embaixo tem Alterar o nome do usuário Como é que eu vou saber o nome do usuário Liberado, vamos dizer assim Tu pode vir aqui no barra Tirar isso aqui Tira isso aqui Dá um barra O nome que tu deseja Barra o nome que tu deseja aqui E coloca ali Pra procurar Se der ali que não existe Beleza, tá liberado Pode colocar esse nomezinho Tá? Então Aqui você faz pra alterar Alterar logo Essa logo aqui padrão Aí você vem aqui no gerenciar canal E Você vem aqui no personalizar Clica aqui, né? Pra enviar logo Vamos botar uma logo de Natal Que já tá um período de Natal aqui Botamos aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa lá bonitinha Carregar Tá aí, ó Logo de Natal Ela vai Ela demora um pouquinho pra carregar Tá, galera? Tá no cache do navegador aqui Ela demora um pouquinho Mas Com o tempo ela vai Se eu compartilhar alguma rede social Tipo Facebook, Twitter Essa aqui é a logo Essa aqui é a logo que vai no fundo Essa aqui só tem umas logos padrões lá Não sei porque eles fizeram isso aí Mas Por enquanto só tem umas logos padrões ali Que eles botaram Logo não Um fundo padrão, né? No caso Dão salvar aqui Ainda não tem muito o que alterar E essa aqui é a imagem Quando tu tiver offline Se você quiser colocar Alguma outra imagenzinha ali Dizendo Eu tô offline Ou alguma promoção Algum anúncio do canal Clica aqui e coloca Beleza? Aqui as redes sociais Que vai aparecer bonitinho no canto Facebook, Twitter, YouTube Tudo por aqui E uma introduçãozinha Cumprimentando a galera Isso aqui vai junto com Esse Twitter e o Facebook Quando você compartilhar Vai essa inscrição aqui Beleza? Então Vamos aqui pra transmissão Como é que funciona então A questão da configuração Se você transmite pelo Xbox Beleza? É só clicar lá no ladinho Streamar lá e Show de bola Simplesinho Aqui pra fazer pelo PC Você pode configurar Nos programas Tem o Slabs OBS OBS Esse Split Explite Pelo Windows 10 Ou por outro software Aqui também dá uma dica Aqui você consegue pegar os servidores Servidores padrão Que você já consegue pegar por aqui Ou no próprio aplicativo Ele já tem No caso do Steam Labs E do OBS Ele já tem a opção Vocês escolhem a opção FTL Se não me engano É esse o nomezinho Tá? Que é melhor Deixa eu Vamos abrir aqui Até no próprio aqui Pra mostrar pra vocês Ó Quando vocês vão aqui Em configurações Nessa versão mais nova Do OBS Ele tem ó Vai ter Vídeos Não, não, não Aqui Streams Vocês vão colocar aqui ó FTL Tá? Por que o FTL galera? O FTL é em quase tempo real Né? Esse é um grande diferencial Esse é um grande diferencial Que tem o Mixer O FTL Deixa super rápido Essa live né No caso quase tempo real O pessoal vê lá né Então é só pegar Copiar a chave Que tá ali Naquele lugarzinho Ali né Se eu clicar aqui Vai aparecer essa chave Copia e colo lá E Taco ele é pau Então vamos lá Título da live Aqui você troca o título Nome do jogo Bota o nomezinho bonitinho Mais 18 Se o jogo for mais 18 Ou se você falar muita bobagem Ou Ou palavrão Idioma no canal Sempre deixar português Esse compartilhar texto Eu até agora Não sei mais por que que é Mas eu vou descobrir aí no dia Tá? Aqui fica diferente Tá? Nos parceiros Tem alguma coisa que não tem Não tem aqui Que tem nos parceiros Essa compartilhar texto aqui Eu não me recordo mesmo Pra vocês Mas qualquer coisa Testa aí Mas eu acho que é quando Compartilha a live Ou copia o link da live Alguma coisa assim Não vou saber dizer de certo Pra vocês aqui Tá? Aqui quando Você hospeda Tá? Aqui quando você está hospedando Quando você passa o host Aqui é quando O pessoal te dá um sub Tá? Esse aqui vai mais tarde Podemos deixar desativado Mais tarde Quando vocês conseguirem a parceria Só ativa aqui e coloca Ele até muda aqui Bastantinha coisa Tá? Aqui quando o pessoal te segue Tá? Aqui você vai deixar Quando o pessoal te segue Tava pensando que tá Bem confuso isso aqui Mas tudo bem Mas é Quando alguém te hospeda É quando alguém Está hospedando alguém Está sendo hospedado Eu acho que é tão Aqui é quando o pessoal Te dá o host E aqui é quando o pessoal Hosteia Porque em inglês Cara, tá mais fácil Entender do que em português Mas tudo bem Manter gravações no stream Eu deixo ativado Se eu quiser manter As minhas gravações Se o pessoal Ah, quero conhecer o streamer Deixa ativado aqui Pro pessoal conhecer Vai poder acessar Nas pastinhas De streamers anteriores Reproduzir Automaticamente Streams mais recentes Quando estiver offline O que quer dizer isso aqui? Você faz uma live O pessoal entra no teu canal E você tá offline Vai reproduzir a última live Que você fez Silenciar automaticamente Durante a Outras streams Durante a sua stream Isso aqui é meio estranho Mas o que quer dizer isso? Quando você tá em co-stream Ele silencia As outras lives automaticamente Então eu sempre deixo ativada Essa função aqui Tá? Que o que acontece? Quando você entrar em co-stream O pessoal que tá te assistindo Ele silencia automaticamente As outras lives Pra não ficar aquela questão De dar duplicidade De edição, né? Então Se o pessoal De outras horas Ativa isso aqui Também só vai deixar Uma live padrão, né? Normalmente o pessoal Já passa A questão da voz De uma live pra outra O catbot Aqui eu recomendo Sempre deixar na baixa Aqui Porque ele ajuda Alguma questão de bullying Essas coisas aqui Ódio, ofensa, né? Me dá uma ajudada Ele dá uma bugada De vez em quando Tá, mas galera Mas é bom deixar assim Pra ter um pouco mais Que daí Como streamer Não tem como bloquear O cara tá flodando Muito Às vezes em quando O catbot Dá uma mão Nessa parte Tá Então vamos aqui Pra outra parte Das permissões Que você tem que dar Pro mixer Permitir que o meu canal Seja destaque O que quer dizer Que ele apareça Na dash Ou em algum outro lugar Nas partezinhas Debaixo da dash Em algum lugar Você aqui vai dar Permissão Quer dizer que o pessoal Do mixer Pode te colocar Vamos dizer Na frente Na página inicial Do mixer, né? Não tem problema Com isso, né? Permitir que meu canal Seja hospedado Quer dizer que Outros podem Possam dar o host Passar o host pra mim Permitir que eu entre Na hypezone, né? Quer dizer o que aqui Que o pessoal Da hypezone A hypezone Pode entrar no seu canal E te hospedar E Along my channel To Live host Eu quero não traduzir Isso aqui Mas o que quer dizer Isso aqui Eu posso dar o host Em live, tá? Isso aqui É uma funçãozinha Que já tem Faz um tempinho Se eu ativar Isso aqui O que acontece? Quando Alguém vai dar Um host pra mim Eu posso O canal Que vai dar um host Pra mim Pode ficar conectado Pode ficar online E eu entrar No canal Da outra pessoa E dar o host O que que vai fazer? Vai ficar Vamos dizer Eu vou dar o host Pra alguém Esse alguém Vai ficar com a tela maior Eu vou ficar com a tela Pequenininha E vou me despedir Vamos dizer assim Ficar com a tela pequenininha E me despedir Então essa é a função Desse live host Aqui, tá? Então ele tá online E dá host igual Salvei aqui Beleza Aqui a principal As principais funções São essa aqui Então vamos lá Vamos lá pro meu canal Aqui Então podemos clicar aqui Pra acessar direto O meu canal Se funcionar Não funcionou Vamos lá de novo Ó Cai lá no meu canal O bonitinho, né? MKBot Então vamos puxar o chat Aqui Tá aqui no cantinho Beleza O Luquinha estava aqui Falando comigo Deixa eu dar um Clear aqui Que nós vamos ver Desses comandinhos Aqui agora Beleza Vamos abrir aqui Primeira coisa Que vocês tem aqui É um menuzinho Aqui do lado Que é o maior Do pessoal Não nem ver Que ele existe, né? O que que esse menuzinho diz? Ele dá a lista De espectadores Quem está na live Agora Certo? Vamos ver aqui, ó Se você quiser criar uma enquete Botar umas perguntas Pro pessoal É pouco usado isso aqui É bastante útil Mas é pouco usado isso aqui O pessoal pergunta alguma coisa Ao invés de criar uma enquetezinha O pessoal não cria E as configurações do bate-papo Tá? Aqui a gente pode colocar O tempo que tu quer de bate-papo No caso Pra não ficar aquele spam Aqui dá um intervalo de tempo Entre uma mensagem ou outra Eu sou meio Devagar Pra ler tudo que o pessoal escreve Eu quero ler tudo que o pessoal escreve Devagar não Quero ler tudo que o pessoal escreve Daí deixa um intervalinho Menor de tempo aqui Pra conseguir Tá? O catbot você pode Por aqui também Configurar e desconfigurar Dá pra dizer assim Permitir link Se o pessoal pode colocar link Tornar links clicáveis Se você vai permitir Que o pessoal Que aquele link Que o cara colou lá, né? Pode Pode Ser clicável No caso Mover o bate-papo Pro host Quando o pessoal der o host Já vai o bate-papo junto Tá? Bate-papo com fundo Isso aqui eu não tenho ideia Do que é Foi implementado novo Mas Podemos dar uma olhada aqui Que eu até não Não sei Periferenciar O que é Não sei Não sei dizer bem certinho O que é Essa aqui é Nova pra mim Mas tudo bem Notificações na área de trabalho Quando Quando alguém Te chama alguma coisa Pode aparecer aqui no Windows Se tu der a permissão Do browser Aqui no caso Tá? Permitir sussurrar Se você vai permitir O pessoal sussurrar pra ti Ativar moda espreita Moda espreita Eu acho que é só Pra pessoal conseguir Dar uma lazinha E aqui o somzinho Que tu quer Quando o pessoal Te mandar uma mensagenzinha Viu? Viu? E aí Tá? Salvei Tá? Desativou ali Não sei porquê Mas tudo bem Beleza Então vamos pra outros comandos Aqui que tem no chat Galera Vamos Tá ficando um pouquinho Extensio o vídeo Mas vamos lá Primeiro comando Bastante útil Que é o Giveaway Giveaway serve pra fazer Sorteio pro pessoal do chat Todo pessoal que tá no chat Tá concorrendo É só Digitar Giveaway Digitar Os primeiros comandos E As primeiras letras Que ele vai completar o resto E dá um enter E ele vai começar a fazer O sorteio ali Vai dar um giveaway 1, 2, 3 E E eu ganhei Tá? Só uma coisinha galera Isso não funciona no celular Não sei porquê Se aversei A hora que vocês estão Vendo o vídeo Dá pra vocês testar Mas o pessoal Traduziu no celular E ficou uma bagunça Do caramba Não sei se tá funcionando Hoje ou quando vocês estão testando Tá? Então testa aí Se o Giveaway vai funcionar Vamos pra próximo comando aqui Que é um comandozinho Bem legalzinho Pra quem transmite Pelo Pelo PC É o Set Title Aqui nós temos bastante Set aqui Tá? Set Title Aqui troca o título da live Tá? Vamos dizer assim Aqui tá IRL Eu quero colocar um outro aqui Deixa eu ver Vamos colocar Forza Forza Horizon 3 Aqui você tem que colocar bem certinho Completo o nome do jogo Senão não vai bombar Ó Desculpa Esse é o título da live Não é o título do jogo Aqui Você pode colocar como você quiser No caso Tá? Só dá um set title E coloca o nomezinho Tá? Isso aqui é bastante útil Se você quer trocar Vou escrever alguma coisa errada Tá? Você pode trocar Vamos lá Live Test Ó Pode botar ali que Na hora Ó Escrevi errado, né? Podemos dar um pra cima aqui Ó Bota aqui Live Test Tá aí, ó Trocado Novamente Alterado Trocado é bom também, né? O game Que eu tava falando antes É set Game Né? Set game Agora vamos botar lá O Forza Forza Horizon 3 Tá? Em vez de tu entrar lá Naquele menuzinho Lá e coisa, né? Se o cara tá transmitindo Por um OBS E não tá com Com o mixer aberto Aí dá pra vir por aqui Ou por lá mesmo, né? Tanto faz Mas A única coisa Que tem que tá bem certinho O nome Se tu botar lá só Forza Horizon Até achou dois Ó Que legal Viu? Só pra me tapear Forza Horizon 2 Beleza É o dois É o Forza Horizon Mas tem nomes Tem jogos aí Específicos Que eu não acho o nome Tem que botar O mais certo possível Vamos pra lá Próximo Vamos pro próximo É o Set A audiência A audiência O que que é o set A audiência Vamos dar o enter Aqui ele já vai dizer Ó Tem que ter mais um Um argumento da audiência O que que é os argumentos da audiência O A audiência pode ser Tim Deixa eu ver se assim que se escreve Se não é assim Já vai me encuradir É Tim Que é Mais 16 O mais 18 Que aqui é 18 Mais Ô 18 Menos 18 Mais Peixo 18 Mais Tá Ó Aqui ele atualiza Na hora Embaixo Ou É Livre No caso É Fam Family Assim que se escreve Fam Acho que eu fico errado Esse é mesmo Eu Tô dominando o inglês Aí ó Tá Você pode setar Através da Isa Enquanto começar Uma live lá De Sei lá De Barbie Começou a falar palavrão no meio Daí bota mais 18 ali Então Por aí fica mais fácilzinho De você Colocar Mais 18 Outra coisa É O pessoal falou no chat Lá E blá 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 Acabou minha live Quero começar uma live nova Pô Tem um monte de escrita aí Então O que que eu fiz no começo Quando eu Fiz antes Clear Dá um enter Apagou tudo que vem no chat Fica mais bonitinho assim Então É o Cleaner Vamos lá Essa aqui é bastante Utilizada Quer dizer Bastante utilizar Não Dá pra utilizar bastante Que é o Whisper Whisper Pra quem tá na live No caso Quem está na live É o Menomk Aqui Eu acho que ele está na live Deixa eu ver se o rapaz Está na live Tá Vou mandar um whisper Pro menomk De oi Beleza Vamos ver se ele está lá Mandou um oi Para o menomk Tá Então o que que o menomk Vai fazer Vamos ver se ele consegue Se ele consegue responder Ó Respondeu O menomk Está na live Tá Beleza Esse é o função do whisper Tá O whisper faz isso aí É você bota Barra w Aqui que já vai dar o whisper Direto Tá Então beleza O menomk Me respondeu Agora nós temos uma Outra Outra Função aqui bem fácil Para não precisar estar digitando sempre o nome da pessoa É o r É o Você clica r Que é o repli Tá Olá Que é o repli É responder o que que ele me respondeu No caso Se ele me fez uma Alguma coisa Eu posso dar um replay Para ele É um repli Né Vou responder ele Eu não preciso daí digitar Barra Whisper Arroba Menomk Olá Só bota um Barra r Ele já dá um enter Que ele já vai completar tudo E bota Olá Aqui daí vai Vai direto Então o que que tem responder Barra r Tá Eu posso Responder A pessoa Sem precisar digitar Tudo Aquela Aquela Aquelas Coisa Tudo lá Né Funções Para ban Para banir O cara O cara tem Enchendo o saco Primeira coisa Que eu gosto De fazer É dar um timeout Tá Então Timeout Em quem Vou dar um timeout No Lucas Ele não tá aqui no chat Mas vou dar um timeout Nele mesmo Tá De Cinco minutos Não vou dar no menu Porque senão O menu Eu não consigo fazer Outras funções Aqui no menu Beleza Dei um timeout nele Cinco minutos Dou um enter Opa Acho que tem que colocar O tempo aqui Deixa eu só me lembrar aqui Timeout Cinco minutos É isso aí mesmo Deixa eu ver se eu tenho que botar um M Não É isso mesmo Daí o que ele vai fazer Dei um timeout No usuário Como ele não tá aqui Ele não vai dar mensagem Mas é isso aí Timeout Cinco minutos O que que acontece Vai ficar bloqueado Essa pessoa De falar cinco minutos De vez em quando Já dá um corretivo No cara Pra não tá flodando No chat E já serve Se não Se não servir É ban mesmo Ban No cara Vou dar um ban No Lucas Aqui Tchau Olha lá Lucas foi banido Putz menos Mas não era Pra banir o menos O Lucas Beleza Então a gente vai dar um And ban Ó And ban Arroba Lucas Tá Tiremos O rapaz do ban Tá Beleza Então Funçãozinhas básicas Ban And ban Pra dar um moderador O cara lá se comportou bem Vamos dar um moderador Pro menos Vamos dar um Barra mod Tá Minimikar Beleza Minimikar e moderador Ou tirar o mod Do do menu É só botar o 1 Na frente aqui Mesma coisa Né Então Quem que é o O moderador O moderador Tirar o Ou tirar o ban Não Tirar 1 do mod Meu Deus Tá Minimikar Beleza Certo Dá pra fazer tudo isso Por texto Tá galera Ou Simplesmente Vamos pegar a maneira mais fácil Clicando em cima dos Vários Se você é o cara Administrador Você pode fazer tudo por aqui Sussurrar Excluir Excluir No caso Eu posso excluir uma frase Que o cara Que o cara falou Posso reportar Posso Dar um moderador Posso dar ban Posso dar um time up Aqui ó Que ele até fale ó Time out Quer dizer Time up não Que ele até bota aqui no chat O time up Out Né Então posso fazer tudo por aqui Outra dica que eu vou deixar pra vocês Galera É uma questãozinha muito Muito interessante Aqui Tá Quem pode fazer esses Comandos Você E seus moderadores E seus editores Para o menu MK Pode Fazer todos esses comandos Editar Meus menus Aqui Tá Alterar meu nome Das lives O cara fica Praticamente Ele só não pode transmitir No meu lugar Mas Praticamente Tudo Ele pode fazer Então Fica essa dica aí Se vocês quiserem alguém Tiver alguém de confiança Né E se você for parceiro Essa pessoa também pode fazer Fazer Os clipes pra você Tá Botando Essa pessoa aqui No Como Como editor Ela também pode clicar ali Pra clipar você Beleza Então fica aí Algumas dicas pra você Espero que tenha ajudado Alguma coisa E Bem vindos Quem tá Tá chegando agora No mixer Né Se tiver mais alguma dúvida Alguma coisa a respeito Daí Né Então Estamos aí Qualquer coisa Passa no canal lá Mixer.com Barra Menamk Deixa eu entrar aqui No meu canal Aqui Se você ainda está No natal Você pode aproveitar A promoção de natal No vote Menos Temos promoções De natal De Temos promoções Aqui no canal Promoções Eu vou dizer Sorteio mesmo Tá Menamk Tá aqui O meu canalzinho Né Chega aí E segue Nós Falou Galera Valeu E Abração Até a próxima Tchau Tchau